Em 1882 começa a voltar o retorno do povo judeu, o retorno moderno, tá? Da época da colonização, porque essa é a terra do povo judeu, ele sempre viveu aqui Houve muitas conquistas de muitos povos, foi destruído, foi expulso, o povo judeu voltou Mas depois a gente vai entrar nesse espaço Vamos falar agora da colonização moderna que começa mais ou menos nos anos de 1880 De 1880 pra cá, começam várias levas de judeus que vêm da Europa pra cá De países, por exemplo, como a Rússia Na Rússia havia antissemitismo, o comunismo entra na Rússia, então eles perseguem os judeus Depois nós temos judeus de outros países da Europa Eles eram religiosos e eles vinham pra viver na Terra Santa Criando que quando eles tinham que vir aqui pra ficar rezando E iam adiantar a vinda do Messias O estilo deles era, eles eram casados, religiosos e vieram com as famílias Mais ou menos pelo ano de 1900, gente, já começa 1910 Começa um outro estilo de pessoas que vêm pra cá Eram judeus jovens Com uma ideologia um pouco também influenciada pelo comunismo De sociedade, socialismo, vamos dizer assim que a gente fala, comunista Vocês podem pensar uma questão pejorativa Eu falo do socialismo bom, da coisa boa de compartilho Eles tinham um pouco a ideologia comunista, socialista E eles eram liberais, não eram religiosos Eram judeus que queriam voltar à terra de Abraão E voltar a trabalhar à terra, voltar para a agricultura A primeira escola agrícola aqui em Israel é do ano de 1870 75 foi inaugurada em Slishon Letizion, a primeira escola agrícola aqui Já nessa época eles começaram Depois nos anos de 1890 Tinha o Barão Roth, que é um grande doador Que começou a também doar muito dinheiro para o assentamento dos colonos judeus Que começaram pequenas comunidades por Israel Como eu seguia? Nos anos de 1910 pra cá Já eram jovens que queriam seguir trabalhando mais forte Em 1920, muitas pessoas inteligentes, intelectuais Pessoas que queriam agrandar a comunidade judaica aqui E começam também, não só a colonização agrícola Se não a colonização das cidades Começa já gente que quer viver em cidades E não só na agricultura Como, por exemplo, os fundadores de Tel Aviv Nos anos 1920 Já existe aqui em Israel Ah, e tem também espalhado pelo mundo os grupos de jovens Como os Body Scout, né? O escotismo, o escoteiro Os judeus também fazem os seus grupos de jovens Que é o Bnei Akiva, Maccabi Então, eles também tinham os grupos de jovens E esses jovens eram idealistas Tudo a favor da terra de Israel Esses jovens que vieram pra cá Entre eles está também Ben Gurion Ben Gurion é o primeiro ministro de Israel Foi ele que declarou a independência Então, o que que está acontecendo em Israel nessa época, gente? Quem tinha o controle aqui? O Império Otomano Ficou aqui Os turcos De 1500 até 1917 Império Otomano dos turcos Eles governavam todo o Oriente Médio Não só Israel De 1500 até 1917 Israel eles estiveram Em 1917 A Inglaterra, na guerra Primeira Guerra Mundial Ela conquista Israel O Líbano fica com os franceses Do Líbano pra baixo Súria, Jordânia Egito e Israel Israel é tudo dos britânicos Não haviam os outros países Eram só árabes Eles viviam espalhados por aqui O povo judeu também um pouco por aqui Então Os britânicos trazem para Israel Muito progresso O povo aqui vivia massacrado Na época da guerra Eles roubavam os judeus Os próprios otomanos Roubavam que eles tinham comida Um burrinho, uma vaquinha Uma cabrita E o povo estava bem massacrado Muita gente morreu de fome Nessa época Da guerra Da Primeira Guerra Mundial Os britânicos Quando vêm Acabam com isso Eles trazem o progresso O primeiro governador britânico Era evangélico Ele tinha Tinha muito interesse Pela Terra Santa Por Jerusalém Ele fez muitas Coisas boas A água Saneamento básico Coisas básicas Que aqui estava abandonado Como esses países árabes Que está bem pobre O povo judeu Que havia aqui Gente Ele se organiza Eles eram muito trabalhadores Muito dedicados E eles já começam Todo o progresso De medicina De começar A agricultura Eles trazem máquinas Da Alemanha Nos anos 30 Quando começa a vir A grande leva De judeus alemães Antes da Segunda Guerra Mundial Quando Hitler Ainda permite O povo judeu Sair da Alemanha Mas não permitia Que eles trouxessem Dinheiro Permitia que eles Trouxessem Matéria-prima Então eles trazem Os judeus alemães Muita tecnologia Para cá Muitas inovações Então o país Quando é declarada A independência Em 1948 Por Ben Gurion O país já estava Em andamento Primeira universidade Já foi construída Em 1925 Em 1912 Em Raifa Já havia Primeira universidade Escola Só o hebraico Então gente Como eu voltava Na declaração Durante esse tempo Que os britânicos Estavam aqui Houve muitas guerras Entre Os árabes Atacavam os judeus Porque os judeus Começavam a vir Em massa E tomar espaço E tomar no sentido De começar a comprar Terras Começar a produzir Começar a agrandar E daí Vai diminuindo o espaço Eles estavam acostumados A ter assim Meio estilo beduíno Toda a terra Então Primeiro ataque Dos árabes Dos árabes aos colonos Judeus Nos anos 20 Nessa época Também é formado Um grupo Que se chamava Achomer Achomer É o cuidador Como que era Começa com um grupo De jovens Achomer E depois Tem o grupo Achomer Que depois Eles se transformam Na Haganah Que era para Também a proteção Era uma brigada Antes do exército Eles eram brigadas Armadas Que cuidavam Da população Para defender A população Dos ataques Dos árabes Houve muitos ataques Assim Que estão marcados Na história Nos anos 20 Nos anos 29 Contra a população Judia Aqui em Israel Depois nos anos 30 A 39 Os árabes Também atacavam Não só os judeus Tão também os britânicos Então Sempre foi uma época Não era uma época Assim Ah está tudo tranquilo De repente Foi a independência Não O povo judeu Lutou muito É É Criaram Várias formas De colonização E assentamento Os kibbutzim Foram criados Nessa época Kibbutz Moshav Foram criados Mais tarde O que era kibbutz Gente Kibbutz Esses mesmos jovens Que vieram de fora Da Rússia Da Europa Oriental De outros países Também outros países árabos Vieram os judeus Para cá Eles É A única forma De colonizar Uma terra Que não havia Nada nela Era A união Fazer a força Então as pessoas Se uniam É E criavam fazendas Fazendas agrícolas Vocês vão ver Quando nós viajamos Para o norte Nos pontos mais extremos Nós temos também No Néguef Na fronteira com o Líbano Na fronteira com a Jordânia Kibbutz Os kibbutz Também colaboraram Para quando a ONU Declarou A independência E falou Dois Essa terra Vai ser para dois povos E dois países Um para os judeus Um para os árabes Que viviam aqui Isso colaborou Para que os judeus Recebessem também Os israelenses O Néguef O Néguef É a parte sul No mapa Toda essa parte De deserta Quem recebeu Foram os judeus Porque lá Eles tinham plantações Eles fizeram O deserto florescer Olha que o Bolsonaro Quer pegar ideias daqui Para levar para o Brasil Ele fazia Fazer o O nordeste Também florescer Então o povo judeu Nessa época Ele sofreu muito Até conseguir A sua declaração A declaração da independência Foi em 1948 Então voltando Os britânicos ficaram aqui Até 1948 15 de maio de 48 Foi a última data Que eles tinham que sair Todos Os últimos saíram Nessa data E nessa data De 47 Quando a ONU Declara Duas terras Para dois países Os árabes Declaram a guerra Contra o povo judeu Já começam a atacar E quando Ben Gurion Declara que Israel Sim é seu país E declara a independência Do país Então aí Os países Árabes ao redor Atacam Israel Mas Israel Israel venceu Então como eu dizia O país realmente Já estava bastante A caminho Não foi assim Um dia só Mas então A partir desse momento Eles começaram Israel é um país É uma democracia Parlamentarista Uma democracia Parlamentarista Nós temos parlamento São 120 parlamentares E o primeiro ministro Que é o Benjamin Netanyahu E temos também O presidente Que a função dele Ela é mais Cerimonial Representativa Representa o país O que é isso?